Um tema que é um pouco, que a gente tem recebido muita crítica no Brasil meio ambiente. Como o Churchill já dizia, nunca desperdice uma boa crise. O mundo tem cobrado cada vez mais, os fóruns internais cobram que os países assumam metas de redução de carbono. E como o senhor disse, o Brasil tem um enorme potencial em várias áreas, inclusive em economia de baixo carbono. A floresta amazônica foi muito menos desmatada agora do que em alguns governos anteriores. Mas, olhando também o levantamento da ECOA, dos planos de governo dos presidenciáveis, a quantidade de menções ambientais em cada plano de governo, no plano de governo do Bolsonaro foram 94 menções, do Lula 44, do Ciro 13 e da Tebit 36. Tem uma pressão muito forte sempre em agro e indústria. Vareja um pouco menos, o senhor veio também do setor têxtil, da indústria de têxtil, e o senhor conhece bem a pressão que sofre também do Estratêxtil e outros setores. Dentro da sua empresa, existe uma política interna do meio ambiente? Ou como que o senhor vê essa oportunidade para o Brasil também? É uma oportunidade, não é isso. A esquerda fala muito em natureza, abraça uma árvore e acha que faz alguma coisa. Quem faz alguma coisa é quem empreende. Eu vejo muitas narrativas sobre meio ambiente. O Brasil é o país que mais preserva no mundo. Quando eles falam que a floresta amazônica pega fogo, naquele ano que o Macron falava muito mal do Brasil, pegou fogo na Notre Dame com o rio Senna no lado e não conseguiu apagar o fogo da Notre Dame. Fica no lado, né? Agora você anda quatro horas de jato. Eu estava nos Estados Unidos, eu passei por cima da floresta amazônica, demora quatro horas assim, quase quatro horas assim, né? Eu vejo muita narrativa. Aliás, o que mais temos no nosso país são os sabotadores do nosso país. O meio ambiente, esses eco-chatos, são os que mais incomodam o desenvolvimento do nosso país. É graças a esses eco-chatos brasileiros que o Brasil não consegue avançar. Tu não consegue fazer uma marina, um trapiche, você não consegue fazer uma loja. É mais importante, às vezes, uma formiga do que geração de milhares de empregos. É mais importante um ninho de passarinho do que uma rodovia, como aconteceu em alguns lugares. O Rio Grande do Sul passa muito por isso. Eu não ia para o Rio Grande do Sul há 22 anos, foi o último lugar que eu fui praticamente, e era colado com Santa Catarina. Um dia me perguntaram por que eu não ia para o Rio Grande do Sul. Uma hora é o tamanduá, outra hora é a formiga, outra hora é a bromélia, e não saem os alvarás. Um alvará, por uma hidrelétrica, demora 10 anos. E o Brasil pagando caro a energia. Ou seja, graças a esse ativismo, ativismo dos eco-chatos, o Brasil vive no atraso. Quando você vai daqui para o Chile, eu passo pela Argentina, e eu fico olhando para baixo. Eu não vejo mato aciliar, eu não vejo reserva legal. Eu vou para a Europa, eu vou para a Europa, eu falo para o meu filho aqui, vê se você vê alguma reserva, alguma mato aciliar. Só tem no Brasil. 63% é preservado. Lá na minha terra, eu ando de helicóptero, é mato para tudo quanto é lado. O Brasil é assim. Você vai para o Mato Grosso, vê 20% das áreas preservadas. Temos que cuidar que nem sempre o que você lê é o verdadeiro. Eu acho que hoje o Brasil precisa preservar, sim. Nós temos muita terra para isso, mas tem que cuidar para não fazer mais demarcação de terras indígenas, que já temos 14%. E nem, por exemplo, tem rios que eles deixam 200 metros de reserva. 200 metros. É coisa de louco. Lá na Europa, o carro sabe disso, né? Você vai para lá, eles constam em cima do rio. Esse tempo atrás, estavam em um lugar, um barulho, um barulho, um barulho de madrugada, estavam olhando para baixo, os caras estavam aterrando o rio, na Itália, para fazer uma marina. Aí você vai para Hong Kong, eu desci em Hong Kong, na época que o aeroporto ficava no meio da cidade, que você tinha que desviar dos prédios para pousar no aeroporto. Depois, fizeram um novo aeroporto, uma ilha enorme. Então, lá pode, aqui não pode? Nós não vivemos no mesmo planeta?